Muito obrigado pelos aplausos, senhoras e senhores! Muito obrigado, pô, que aplausos de espontanear! Senhoras e senhores, estamos começando mais um webbullying direto do Teatro Frencaneca. Cala a boca, babá. Quem foi que falou que eu sou gostoso? Dá pra comer, velho. Cadê meu convidado? Onde que tá meu convidado? Oi. Tá aqui? Nossa, p***. Existe um nível de celebridades. Globo, Record, aí vem Band, Fazenda. Aí vem tipo pornô e vem o nosso convidado. Que é tipo assim, nossa, ninguém topou. O Max do Big Brother! Quem aqui lembra do Max do Big Brother? Eu, temos uma pessoa, olha só! Deixa eu ver se é da família, né? Porque pra conhecer o Max do Big Brother... Qual é o seu nome? Mariane. Mariane, você é fã dele e trabalha... Era muito fã. E o nível de retardo mental, pô, como é que fica? Por que que você era fã do Max do Big Brother? Por quê? Nossa, ele acordou hoje, a babinha. Por que? Como é que é fã de Big Brother? Ah, porque ele é lindo. Nossa! Vamos subir aqui com ele, ex-BBB. Eu odeio esse termo, ex-BBB, né? Eu adoro. Melhor que ICQC. Vem cá, Max. Aonde? Aonde? Onde eu tô, c******? Vem cá. O seu ladinho, pra eu só ver que você é baixinho? Pois é. Mas pelo menos eu tenho um emprego. É, vamos... O Max usa a rede social pra caramba, certo? Sim. Nudes. Você manda muito nude na internet? Não, porque eu tenho tatuagens em todos os meus membros, daí identifica. Tendo pênis uma tatuagem? Foi você, né? É muito bom que é a única fã do Max. Uhul! Quando tiver um uhul, é dela. Você teve um caso lá no Big Brother, né? Tive um romance muito belo, foi emocionante. Qual era o nome da menina? Francine. Ela ganhou? Ficou em terceiro. Quem ganhou fui eu. Você é meu amigo pra caramba, né? Você é meu brother, sabe tudo na minha vida. Eu tô vendo que você tá na merda, como é que você ganhou? Você tá trabalhando com o que hoje em dia? Sou ex-BBB, eu só faço presença, sou DJ. Eu sou DJ? Que pergunta pra fazer um pro ex-BBB. Por que que o Max tá aqui? Semana passada eu fiz um uhul com o Gui Santana. Novo grupo. Minha mãe. Max BBB. Fátima. Max. Essa é minha mãe. Resolve com ela. As paradas. Tipo sexo. Mano, posso pedir nudes pra sua mãe dela? E eu juro por Jesus Cristo que a mãe do Gui Santana trocou nudes com o Max. É sério? Ela mandou pra você. Mandou porque eu falei pra ela que eu era o Christian Grey brasileiro. Ela acreditou. Enfim. Vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir. Foi! Olha quem aparece de cara. Quem é Priscila Pires? É a menina que fez o Big Brother. Aí você confirma outra sacanagem, cai de cama, morrendo de dor e febre. Jajá Suiz. Morra. Morra. Obrigado. Mas só tá ela no seu Facebook? Pois é. Melhor remédio pra mamãe Dodói. O amor, carinho, dengo e chamego dele é meu filho. Melhor remédio? Maximize-se. Casou-se com Luísa... Quem é esse cara? Casou legal. Compartilhar. Vai! Essa mina é minha. Você é tipo trouxa. Eu vou fazer exatamente o estereótipo do Big Brother. Boa. Burro. Porque o aniversário vale a semana toda. Oi, linda. Com M. Parabéns, com Z. Pelo sucesso. É que você não sabe escrever mesmo, mas você tá metendo esse caô, né? Emprego. Vamos ver o que tem aqui. Vamos pra eu conseguir emprego pra você. Me ajuda, cara. Empregos em Curitiba. Vagas. Atendente de suporte técnico. 986. Mais bonificações. Me interessei. Eu falo assim. Tipo um Minion, assim. Sou o ex-BBB. Sou o DJ. Assistente administrativo. Me interessei. Sou o DJ. Recepcionista. Também não é pra tanto. Você gastou com o que o seu dinheiro? Gastei com festas, mulheres, videogame. Daí já foi. Vamos no Reclame Aqui. Olá, sou o Max BBB. Sou o DJ. Me interessei pelo site do Reclame Aqui, pois ganhei um milhão da Rede Globo. E ele sumiu. Preciso reaver a quantia. Agora eu virei um velho. Virei um velhão agora. Vamos ver aqui suas mensagens. Mariana... Sumiu. Já faz sete anos. Desde que acabou o BBB, sumi. Porém... Sou o DJ. Se liga. Mariana... Sou sua única fã. Ah... Ah, é você? Você... Então eu vou te sacanear. Você sabe disso, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Opa! Maximizei. Opa, querida. Tá bacana, hein? A gente pregou uma peça pra você. Você é o comedor, né? Eu? Você paga dinheiro. Você é comedor e tal. Max, a gente vai fazer uma campanha pra você. O Max tá fazendo a campanha da impotência. Importante. Pessoal, impotência é algo sério. Eu já sofri com o assunto. Não deixem de perguntar ao seu médico. Eu, Max, e doutor... Arroba, vou inventar qualquer um. G, Gustavo... Estamos juntos nessa. Vem com a gente. Hashtag sou o DJ. Deixa eu ver a imagem ali. Maxis BBB impulsiona a campanha contra o preconceito com o impotência. Acontece comigo o tempo todo. Quem que é Robson? É um cara que trabalha comigo. Mas ele é o quê? Ele trabalha comigo. Ele é operador de áudio. Fala, Robão. Tranquilo? Verde é online? Verde é online. Ok. Quem é Marcos? Fotógrafo do Rio. E aí, babaca? Boa. Tranquilo, irmão. Quanto tempo? Faz sete anos. Estive ausente da grande mídia. Preciso de você. Você ainda opera áudio? Fala comigo. Comigo. Virei DJ. Preciso de um áudio. Como faço? Tá por onde? FDP. Tô no Rio. Bebaço. Tá por aqui? Posso dormir na sua casa? Tô sem dinheiro, sete anos. E sem trabalho. Eu sou um típico BBB, né? Me arranja um lugar pra eu vender miçanga? Robson... Legal. Tá fim de papo, né? Você tem o quê de áudio? Som. Faço sons. Daí, eu fico tocando eles em baladas de Playboy. Marcos... Faz escultura de p*** que vende. Você faz escultura, né? Ninguém sabe disso. Por que esse fiofio? Escultura de p***. Agora você vai divulgar essa p***. Maravilhoso. 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 Por que eu não pensei nisso antes, cara? Por que você tá bilionário com isso aí, mano? Mudei o foco. Vai chover em comenda, cara. Em época de crise? Coloca atrás. Ha, ha, ha. Max Mises. Faz escultura de p*** que vende. Tá devendo uma garrafa de tequila. Vai ficar morrendo até domingo? Vou ficar até agosto. Só que tô sem casa. Rola. 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 Rolê. Preciso ficar numa casa. A última vez que fiquei numa casa foi no BBB. Ah. Ele não vai deixar você ir pra casa dele. Óbvio. Então você vai ser agora um p*** c***ão compartilhar a foto dele. Este cara é um babaca. Estou sem lar no Rio e pedi ajuda. O que ele fez? Negou. Quando eu era famoso. Me pedi a mulher. Agora tá aí. Me humilhando. Só porque faço campanha de disfunção. Hashtag sou DJ. Imagina, ele fala. Pode ficar em casa. Você xingou o cara. Ah cara, tô me lembrando de várias coisas aqui. Época do Taj. Lembra? Não se faça de desentendido. Vamos ver o que as pessoas falaram da sua broxada. Estou impressionada, tá? Beleza. Amei esse meme. Entendeu? Ela tá impressa... É, impressão. Vamos ver, fãs do BBB, o que acontece aqui. Olá. Milagre. Sou Max BBB. Agora lascou. Participei da décima... Nona. Da nona edição do Big Brother Brasil. E sim, é tudo manipulado. Boa. Tava doido pra falar isso aí. Temos roteiro. E somos todos atores. Menos o Bambam. Que é burro. Marcos... Filha da p... Compartilha meu peru. Eu que pedi a mulher, né? Vou nem te lembrar. Aquela morena. Me lembre disso. Estamos só eu e você aqui. Conta mais. Robson... Vou fazer uma lista aqui e já te mando. Dois minutos. Aí, ó. Parceiro, tá vendo? O cara de madrugada escrevendo hip hop. Aliás, me ajude. Coloque também rock, pop e polca. Me ajuda nessa, amigão. Já vou zoar. Robson... Compartilha. O do meio é Robson... Pedir uma simples ajuda... Para fazer um set list. Afinal... Hashtag sou DJ. Não fez. Mas na época... Que eu era famoso... Me pedia coca... O cara é evangélico. Hashtag... Agora é evangélico, né? Marcos... Marcos... Só pra ver. Como eu vou saber que é você mesmo? Fala no ato que eu acredito. Olha o telefone do cara. Vou botar o telefone dele aqui agora. Vou mandar pra Robson... Me liga agora. Francine. Dá merda? Não consigo te esquecer. Não, 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 não. Estou apaixonado ainda. Não, não, não. Ainda. Quero voltar logo. Estou nas drogas... E perdidamente apaixonado. Mas... Eu me ferrei tanto que... Comecei a fazer boneco. Só penso em você. Quero te colocar um boneco. Não, parou. Passou do tom. Te amo. Mais do que o amor é capaz de amar. Eu voltaria com Francine. Ih, agora? Tô aqui. Excitadão. E Marcos... Ah, como saber? Ah, mas estiver ruim mesmo que... Cara, falei pra largar o álcool. Não fala assim da Francine. Vamos terminar aqui com... Max cantando um dos seus sucessos. Vai! Esse é o Web Bullying. Lembrando que toda sexta-feira a gente grava o Web Bullying aqui, 11h59 da noite, no teatro Frey Caneca. Semana que vem tem mais. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Brasil! Valeu, Pânico! Arranjem um emprego pro Max! Será que ela volta pra mim mesmo? Eu gosto da Francine ainda, cara. Gosto dela demais.